NOLTAGAMES DE VOLTA Então gurizada, dessa vez aí, trazendo os comentários sobre os dois trailers de PES 2017 Tanto do PS4 quanto pro PC Aí tive umas diferenças aí que eu mostrei no vídeo anterior E vocês comentaram, então eu vou comentar esses comentários que vocês deixaram aí no vídeo E pra quem não viu ainda, vai estar passando aí no fundo enquanto isso O vídeo dos dois trailers do PS4 e do PC do Pro Evolution Soccer 2017 O primeiro comentário aí do Jones Macapá É uma sacanagem isso com o PC, tem um PC que é um mito perto do PS4 O PS4 não chega perto do PC em resolução, mas vou jogar assim mesmo Cara, isso daí que me deixa muito, muito enfurecido Que tem gente que gasta muito mais no PC E que quer jogar os jogos tudo numa resolução ultra Por isso que acaba gastando bastante no PC E aí a Konami faz isso Deixa essa diferença tanto de qualidade gráfica quanto de detalhes no jogo do PS4 2017 Como vocês veem os detalhes do gramado O spray que não vai ter no PC e vai ter no PS4 A comemoração de tirar a camiseta Tudo isso aí não vai ter no PC e vai ter no PS4 o Xbox One Isso aí eu acho uma grande sacanagem pra quem aí gasta muito dinheiro num PC E acaba aí ficando na mão por causa da Konami William Ah, não vai ter a comemoração de tirar a camiseta no PC Bad É cara, realmente Pelo trailer Pelo que a gente tem confirmado aí Não vai ter mesmo a comemoração no PC de tirar a camiseta Mas vamos ver, né Pode ser que isso aí venha uma atualização E conserte isso Jaderson Wesker Qual o nome da música? Cara, o nome da música eu vou deixar aí na descrição Que eu não lembro agora qual é Mas eu deixo na descrição aí pra ti Ou vai aparecer na tela aí também o nome da música Marcos Silva Alguém sabe se vai ter capa exclusiva para o Flamengo e o Maracanã no PS 2017 Como foi no 2016? Cara, acredito que sim Acredito que sim Porque o PS vai ter de novo exclusividade aí com o Flamengo Então acredito que vai ter sim Vai ser lançado acho que mais pra frente Mas vai ter Jênis Pereira E no PS3 vai ter o spray do juiz? Pelo que parece é só na nova geração E só no PS4 e Xbox One Diogo Pereira Não vai ter a comemoração do seu camisa? Ai ai Konami Por que então na gameplay tem o jogador tirando? Porque na gameplay que aparece ali É a gameplay do PS4 e não do PC Então no PC acredito aí que não vai ter mesmo Pinta Tatu Santana Soares Então acho que mexeram no gráfico para o PC Porque que dia que o PS4 vai ser melhor que o PC De 8 mil e diante Verdade cara É óbvio que a Konami mexeu nos gráficos Tipo Não é que o PC Todos os jogos no PC Vão ficar ruim Ficam ruim Óbvio que não No PC 100% sempre Vai ser melhor Porque é muito mais hardware Mas a Konami aí parece que Limitou os gráficos para o PC E deixou o do PS4 aí no full E o do PC aí no médio Algo do gênero DaviGamerBR Um mosaico do PS4 muito superior ao do PC Não vou nem mencionar o gramado Porque é muita humilhação Manda salve Marlon Salve aí DaviGamer Realmente cara Tá uma humilhação realmente O gráfico do PS4 comparado ao do PC Se vocês tem mais alguma dica Alguma informação Alguma dúvida que vocês querem Que eu poste aqui no canal Deixem nos comentários Que eu vou estar gravando para vocês Beleza? A demo vai ser lançada aí meia noite Acredito eu Vai ser na meia noite Agora Para o dia 23 de agosto Eu vou estar trazendo aí A gameplay E todas as análises possíveis Que eu consegui trazer para vocês Espero aí que vocês Comentem bastante Peçam aí o que vocês querem ver No canal de diferente De novidades De dicas Informações Sugestões Então é isso aí gurizada Nos vemos no próximo vídeo Ansiosíssima aí Pela estreia da demo Do PES 2017 Espero todos vocês aí Amanhã Forte abraço a todos E Falou! E não se esqueçam De passar na loja aí Da Game On Digital Que vai estar na descrição Com ótimos preços O PES 2017 Vocês não adquiriram ainda Podem usar o cupom de desconto Que é no tag PES 2017 Vai estar na descrição aí O cupom E também o link Da loja É só vocês aí Passarem lá no site Colocar o cupom E comprar na pré-venda E podem usar esse cupom Também Qualquer outro jogo Da loja Beleza gurizada? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Forte abraço a todos E Falou! Tchau! 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 Tchau!